Oh, irmão Eu não conheço tua situação Nem o teu coração Nem o que se passa com você Oh, irmão Eu quero lhe dizer Deus está com você E você vai vencer Deus está com você Você vai vencer Você foi ungido Por Deus escolhido Pra lutar e vencer Você vai vencer Deus está com você Você vai vencer Você foi ungido Por Deus escolhido Pra lutar e vencer Oh, irmão O que tu tens passado Deus tem te provado Mas não desista não Oh, irmão Oh, irmão Oh, irmão Não precisa temer Deus está com você E você vai vencer Deus está com você Deus está com você Você vai vencer Você foi ungido Por Deus escolhido Pra lutar e vencer Você vai vencer Deus está com você Deus está com você Você vai vencer Você vai vencer Você foi ungido Por Deus escolhido Pra lutar e vencer 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 Obrigado.